Sassá rapaziada, quem fala com vocês é o Wolfs e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o que é a Call of Duty League. Bom rapaziada, a Call of Duty League ela é basicamente a liga oficial de esporte eletrônico do cenário de Call of Duty. O primeiro ponto que a gente precisa abordar em relação a Call of Duty League, conhecida como CDL, é que ela acontece única e exclusivamente no cenário de multiplayer. Em três modos específicos, Hard Point, zona de conflito em português, Search and Destroy, localizar e destruir em português e atualmente estamos lidando com controle. Antigamente no MW era o modo de domination, hoje estamos lidando com controle, control obviamente, então já muda todo ano, são entre três e quatro modos, geralmente três, e neste código Call of Duty Black Ops Cold War, que também é renovado anualmente. Bom, além de explicar um pouquinho e apresentar pra vocês os times, eu vou falar um pouquinho dos valores da liga. No total são 12 times e a liga teve o seu início no último Call of Duty, o Call of Duty MW. Neste momento, a liga foi aberta com 12 times. O spot, a vaga, é uma vaga franquializada, ou seja, funciona em um sistema de franquias. Pra você entrar nessa franquia, você precisa pagar a bagatela de 25 milhões de dólares. Na cotação atual do dia 26 de janeiro de 2021, cerca de 134 milhões de reais, pra adentrar a franquia. A nível de comparação, uma franquia de LOL no Brasil estava custando, entre outros valores que podiam ser adicionados, 4 milhões para times que já eram do CBLOL e 4,4 milhões de reais para times novos que fossem ingressar dentro do CBLOL. Considerada por muitos o maior esporte eletrônico atualmente, com foco na América do Norte, na região NA, a Call of Duty League é simplesmente a liga mais valorizada do mundo, com 300 milhões de dólares investidos, pouco mais de 1,2 bilhões de reais no seu total. Ou seja, com essa quantidade de dinheiro, não são todos os times que têm grana suficiente pra pagar nesse sentido. Eu tô aqui no site do Globo Esporte, do G1, pra falar um pouquinho de quem que pagou isso. Nós temos 12 times atualmente e para 2021 o plano inicial da liga era expandir para 16 times. Porém, devido à pandemia e todo o baixo de eventos presenciais, ficaram em apenas 12 spots. E são eles. Atlanta Phase, Chicago Huntsman, Dallas Empire, Florida's Multineers, London Royal Ravens, Los Angeles Guerrilhas, Minnesota Rock, New York Subliners, Optic Gaming Los Angeles, Paris Legend, Seattle Surge e Toronto Ultra. Beleza? Então a gente tem um destaque aqui para as empresas que são pertencentes. Como vocês puderam ver, é no formato da Overwatch League, ou seja, cada time tem o nome de uma cidade, eventualmente. Então, grandes organizações de esporte eletrônico, com exceção da Phase que permaneceu e a Optic Gaming, acabam perdendo as suas identidades de marketing. Então é um preço ainda mais caro a ser pago. E lembrando que, desses 12 times, nós temos 9 times da América do Norte e 12 Estados Unidos, mais um time da América do Norte, porém, no Canadá, e dois times europeus, Paris Legends e London Royal Ravens. Do time da Atlanta Phase, obviamente foi o pessoal da Phase, do time da Chicago Huntsman, NRG, vocês devem conhecer, Dallas Empire, do grupo de investidores da Envy Gaming, Florida Multineers, da Misfits Gaming, London Royals, da Red Tech Global, Los Angeles Guerrilha, da Cranky Sports Entertainment, Minnesota Rock, Wise Eventory Sports e Gary Vaynerchuk, New York Subliners, Endbox, Optic Gaming, Los Angeles, o pessoal da Optic, que pertence ao grupo Immorals, Paris Legend, Contact Gaming, Seattle Search Enthusiast Gaming and Ackland Investment Group, ou seja, um grupo de investidores, e Toronto Ultra do Canadá, aí, Overactive Media, beleza? Vai estar aqui embaixo também o link da Call of Duty League para vocês conferirem os times, tá bom? Que eu acho que também é uma coisa muito legal da gente conferir e até mesmo de vocês entenderem qual time vocês estão torcendo. Além disso, a transmissão é única e exclusivamente no YouTube. De acordo com alguns sites gringos que saíram, principalmente no Charlie Intel, o contrato foi nada mais, nada menos que 150 milhões de dólares para transmissão, somando 200 milhões de dólares, já que a Overwatch League também está no pacote, a Overwatch League Mundial, no caso, somando aí 200 milhões de dólares no total. A nível de comparação, a renda de 450 milhões de dólares com a criação da liga, no primeiro final de semana, o Call of Duty MW, né, o Call of Duty anterior, vendeu 600 milhões de dólares ao redor do mundo. Então, é uma grana muito boa e acaba sendo direcionada bastante para o cenário competitivo também, um dos focos da Activision. Por fim, a premiação não poderia ser baixa numa liga deste tamanho. A premiação atualmente no cenário de 2021 é de 5 milhões de dólares. 2.5 milhões de dólares para o último evento principal, o Major do Call of Duty, e 2.5 dividido em 5 eventos, na teoria presenciais, com 500 mil dólares de premiação cada. Nesses 5 eventos, existe uma rotatividade dos times, pois cada evento conta com a participação de 8 times, com 4 ficando de fora. Logo depois, a gente faz uma rotatividade dentro desses 5 eventos, sendo que, no final, todo jogo. Eu vou deixar um errado aqui, porque é possível que algumas das rotações acabem sendo modificadas e joguem com 10 times em vez de 8. Então, apenas 2 seriam ficados de fora, e a rotatividade aconteceria da mesma forma, só que com a menor rotatividade logo de cara. Existe também o circuito desafiante, como se fosse no cenário de LOL, ou, como muita gente está acostumado, uma GC aberta. Porém, as premiações desses circuitos variam de 50 mil dólares a 25 mil dólares. E, provavelmente, também vão ser 5 eventos, porque eles seguem o mesmo pacing dos eventos oficiais, acontecendo nos mesmos finais de semana, via a organização da MLG, que é, junto da Activision, a organizadora de todos os torneios. Acha interessante? Quer conhecer um pouco mais do Call of Duty competitivo no cenário mundo e Latam? Bom, comenta aqui embaixo qualquer tipo de dúvida que restou, ou se você curtiu esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, e o principal, compartilhar com o máximo de amigos que você conhecer. Já pensou em ganhar 50 mil dólares jogando Call of Duty no circuito desafiante, ou até sonhar mais alto, e disputar 5 milhões de dólares num cenário comum? Bom, eu sou o Ovo, estou ficando por aqui, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.